A primeira pergunta é, como é que é ser o criador e realizador da série do momento? O que é isto e como é que isto aconteceu? Não, ou seja, eu quando escrevi, quando criei as personagens e escrevi o primeiro episódio e depois juntei o resto dos escritores, juntámonos para escrever esse episódio, esse piloto numa série, não éramos de todos conscientes que isso pudesse acontecer, ou seja, tínhamos o poder da inconsciência e fizemos, sem grande objetivo que não fosse, fizemos um trabalho de uma série que gostássemos de ver, ou seja, esse foi o único objetivo, ou seja, éramos exigentes, claro, porque estamos a trabalhar com guionistas muito bons, mas não havia outro objetivo que não fosse esse, não é, não éramos para nada conscientes, aliás, éramos bastante inocentes porque não pensávamos, nunca pensávamos no impacto que isso pudesse ter. Ou seja, foi uma criação feita com liberdade, certo? Foi, foi muita liberdade e um bocadinho fechada, nós nos juntávamos numa mesa, muitas vezes presumo, muitas vezes fisicamente, e só trabalhávamos naquilo que gostássemos que fosse a história deles, portanto não estávamos de todos à espera que tivesse este impacto e esta vai-se notoriedade e tanta presença nos mídias e tantos comentários e em tornar-se de alguma forma parte da cultura popular, com muitas fracos que ficaram e imensos reconhecimentos que recebemos todo logo, mas sim, foi desde a pessoa da inconsciência, eu acho. Mas como é que surgiu a ideia? Sim, isto aconteceu durante o confinamento, obviamente há muitos anos que tenho o objetivo de escrever ficção, não é? E quando ficámos todos fechados em casa, tínhamos que usar o nosso tempo para alguma coisa, não é? Além de aprender a fazer pão e coisas dessas. E nada, aí decidi, organizei o tempo com a minha mulher, portanto tinha uma parte de trabalho e ela tinha uma parte de trabalho durante o dia, o resto do tempo estávamos com os nossos filhos e dediquei essa parte, normalmente era durante as manhãs, dediquei a escrever e porque, entretanto, abriu o concurso ICA Netflix de guiões, portanto eu tinha lá, tinha um deadline para entregar e foi o trabalho que consegui fazer em três semanas, não me lembro bem, para conseguir chegar àquela data de entrega e entreguei, apresentei-me ao concurso sem nunca imaginar-se o que é que seriam dos selecionados, já fomos dez, os premiados, e depois mais à frente a Netflix desafiou a desenvolver a história e depois mais à frente realmente a produzi-la e foi bastante incrível, foram várias fases em que todas eram incríveis e surpreendentes. Ou seja, um crescendo constante de realizações, certo? Sem estarem com essa expectativa. Portanto, quando começaste a escrever, ainda não tinha sido com o objetivo de concorrer ao ICA Netflix, já? Não, o concurso não tinha aberto. Então, isso era uma ideia que estava na tua cabeça, como é que isso surgiu? Tu tens uma ligação aos Açores, certo? Sim, sou açoriano, sou michelense e estava nos Açores durante o confinamento, mas não acho que isso tenha sido talvez o fator mais importante, o estar lá ou o ser lá. Eu tinha, o tempos todos, uma base de ideias, uma pasta no computador com coisas que um dia gostavas de trazer. E muitas estão muito desenvolvidas, têm muitos guiões escritos. Outras são ideias soltas de eventos ou de situações que podem ser transformadas numa série ou num filme. E na altura, o que eu fiz foi preparar vários tíveis projetos e mandei para alguns produtores, e não só produtores, o meu editor, o meu editor de fotografia também, pessoas que ele confiou na opinião. E disse, olha, destes todos, destes dez, qual é que tu verias? E muita gente achou incrível a história ou o evento real que levava a rato de peixe. E então decidi, porque o investimento, quando vais sentar-te a escrever uma série ou um filme, é tanto tempo e tão grande o investimento, que é bom que tu tenhas a certeza que aquele projeto é realmente válido e que as outras pessoas também vão estar interessadas nele. Porque são dois anos da tua vida, não é? Portanto, eu acho que é sempre interessante, quando alguém quer fazer um projeto destes, fazer uma triagem, falar com pessoas, em vez de só mostrar. Porque é sempre difícil quando nós vamos a alguém e dizer, oh, tenho aqui uma ideia. O que é que tu achas? Porque não dás pontes à pessoa para ser honesto, não é? Porque se a pessoa gosta de ti e tem alguma empatia, por muito honesto que seja, nunca vai ser realmente honesto. Se apresentas dez projetos, desses dez, alguns serão melhor que os outros. Não quer dizer que seja incrível, mas dizer, olha, destes dez, eu esteja interessante. Isso dá uma forma para permitir que as pessoas sejam honestas. E eu acho que essa é uma triagem que eu recomendo que façam sempre, que se faça sempre. que é falar com pessoas que tu confias no critério, pessoas diferentes. Minha mãe foi uma delas, portanto, estamos a falar com pessoas, minha mãe não é da área, pessoas de áreas diferentes, mas que tenham, pronto, que tenham um critério, que tenham um ponto de vista interessante e dar essas alternativas, portanto, construir pontos para que a pessoa possa ser honesta. E quando se apresenta um projeto só, muito raramente, vais conseguir honestidade, não é? É, portanto, houve aqui um filtro, digamos, de pessoas nas quais tu confias. Então, independentemente do aspecto técnico, não é? Dessa opinião. Como é que é o teu processo criativo? Portanto, tu tens todo um percurso noutra área, mas para esta área específica, como é que foi o processo criativo? Como é que surgiu a ideia propriamente dita? Tinhas lá uma pastinha que dizia rabo de peixe, era isso? Sim. E de onde é que veio essa pastinha? Assim, o início do início? Bem, muitas ideias vêm dos jornais, ou de coisas que tu ouves na rua, ou simplesmente ideias que tiveste onde... Para dar um exemplo estúpido. Antes de escrever rabo de peixe, eu tinha escrito uma história, porque tinha lido num jornal que se tinha desprendido um iceberg, um pedaço de gelo, que se transformou num iceberg muito grande, Samuel era do norte do nosso planeta, e tinha vindo a flutuar, e tinha sido, lá, tinha-se cruzado no Atlântico, e eu pensei, era interessante criar a história neste planeta em que estamos, que está a mudar, e tinha escrito uma história que era a história de um iceberg que vinha bater numas ilhas do Mediterrâneo. Portanto, o contraste absoluto, e o que é que uma ilha pequena, lá está, talvez esteja sempre com a ilha na cabeça, era uma ilha pequena, e o que isso implicava, quem ganhava com isso, quem achava mal, quem... Portanto, a sociedade, os que... Portanto, os senhores que vendiam gelo, perdiam logo o negócio, mas... Como é que a sociedade se organizava a isso? Como é que o poder político, como é que passava a ser um sítio onde as pessoas iam visitar? E era uma história... É isto, ou lês alguma coisa num jornal, ou vees na televisão, alguém diz alguma coisa, e rapidamente pensava que isto devia ser interessante, uma história à volta disto, ou que tenha isso como detonante, e rapidamente foi uma dessas histórias, a ideia de cocaína que vai parar a uma freguesia tão inocente, e tão pouco preparada para essa substância, em vários sentidos, era interessante, parecia muito interessante, porque era um contraste enorme, não é? E, de facto, esse contraste, esse conflito, não é? Eu confesso que vi ontem dois episódios e, de facto, proporciona situações cómicas, situações dramáticas, portanto, tem ali muito potencial para uma... é uma boa história, não é? Pronto. Mas, obviamente que o mérito não é só da história, é toda uma grande equipa. A partir desse momento em que começaste a escrever e depois ganhaste o apoio, como é que foi esta construção de toda a equipa, de todo o processo que levou a isto? Imagino que seja uma coisa... um crescendo constante, não é? Como estavas a falar. Mas, em que é que mudou a tua vida isto? Ui, várias coisas. Mas deixa-me só unir essa pergunta com a anterior, que é o processo criativo. Escrever, em particular, é difícil. Dá muito trabalho. Não sei que ser o que viu o José Sela, ou que escritor é que dizia isto, que escrever é sangrar. E é. E por isso é que eu tenho um enorme respeito pelo escritor. Porque, de facto, fazer disso um trabalho sistemático é muito, muito difícil. O Sr. Amago mesmo dizia que não era... que ele tinha que se obrigar a sentar a escrever. O Sr. Amago. Uma disciplina, não é? Muita disciplina. E, de facto, é. E eu tive que obrigar-me a essa disciplina na altura e durante o processo de escrita depois. Quando começou a parte de produção, propriamente disse, eu tive que começar a organizar, e ainda faço isso hoje, a organizar o meu dia em blocos de horários. Em que dedicava, por exemplo, durante a escrita, amanhã, que é quando eu sou mais criativo, ou estou mais aberto, talvez menos cansado. Das nove à uma, por exemplo, não havia telefones, não havia e-mails, não havia reuniões, não havia chamadas. E só estávamos dedicados à escrita, com os outros escritores, e a falar. E depois à tarde, então, já tinha avisado com quem trabalho. Havia outras tarefas, ou seja, um horário para ver os e-mails, e um horário para reuniões, todos os dias, porque a presença de... Os outros estão sempre em cima de nós, não é? Ou ligam-nos, ou mandam mensagem, é preciso... Aquela grande dicotomia entre o que é urgente e o que é importante, não é? E é difícil quando temos... Queremos realmente ser criativos, criar alguma coisa realmente... Implica, às vezes, parar, imaginar, ir lá fora, dar uma volta, voltar, não é? Não podes estar ligado ao telefone, aos e-mails e às questões, porque perde-se a zona onde tu estavas. Portanto, eu organizo muito, ainda faço isso hoje, organizo muito bem o meu dia em termos de horas, de trabalho, se é trabalho criativo, se não é... Se é mais logístico, de e-mails e essas coisas. O desporto, que é importante para mim também. Portanto, tem um dia muito organizado e quando começou a produção, então isso levou-se ao extremo. Já era uma hora para reuniões deste departamento, uma hora... Porque toda a gente precisa de falar contigo, tem dúvidas, tem propostas, tem alternativas e era impossível eu estar atento a tudo que viesse de uma forma aleatória. Portanto, organizei o dia, havia horários clares para definir onde é que eu podia falar. Portanto, uma estrutura da organização muito concreta, muito fechada, não é? E cumprias isso há... Há bocado falaste ali da questão da criação do processo criativo, que às vezes é preciso ir lá fora. Sofreste bloqueios criativos, ou sofreu a equipa, sentiram-se às vezes perante alguma situação que não conseguiam... Consegues lembrar-te algum exemplo? E o que é que fez... O que é que vos faria ultrapassar esses bloqueios? Consegues dar alguns exemplos? Sim, muitos bloqueios criativos. Ou seja, nós chegámos... A escrita tem sempre uma curva de isto é brilhante, isto é horrível, isto é brilhante, isto é horrível. E é constante, isso emocionalmente é duro, porque resolves uma cena e depois encontras-se com encruzilhadas, ou encontras-se com... Por exemplo, para quem viu o primeiro episódio, quando nós decidimos na sala de escritores, foi uma proposta assim maluca, a gente tinha sempre um trabalho de casa que era o isso, ou o what if, em inglês, que era pensar a coisa mais absurda que cada um de nós pudesse pensar, que pudesse acontecer, no dia a seguir põe-lhe em cima da mesa, não é? E nós fizemos isso todos, e isso muitas vezes era uma ideia só absurda, a maior parte, mas alguém, até acho que foi o Francisco, na altura disse, ah, e se eles atropelassem o italiano no momento em que eles estão no mais felizes, porque finalmente vão... A vida deles vai mudar... Pá, bem... Deus é que se marca em negativo, portanto uma ajuda de Deus negativa, e atropelam o italiano que é o dono da droga. E eu lembro-me perfeitamente, nós achámos isso incrível, mas é preciso depois... Todo o trabalho de guião para chegar a isso não ser incoerente, para não ser, ah, agora... Tornar aquilo real, não é? Tornar aquilo real, exato. E esse processo para integrar essa cena, e às vezes, essa até acho que não, mas houve outras que nós chegámos por testir, eram ideias brilhantes, ou muito boas, mas que não havia como justificar, porque implicava mudar tanta coisa no que estava definido e era importante, que não havia como justificar. Esses bloqueios criativos aconteciam muito, nós só o que tentávamos sempre era não acabar as nossas reuniões, que é a mesma coisa dizer quando estás a escrever, não acabar o dia de escrita, nessa zona. Escreve qualquer coisa, uma solução, a que for. Amanhã vai, olha, para acabar um bocadinho uma nota alta. É uma questão psicológica de não passares o resto do dia até o dia seguinte com a sensação que tens ali um problema. Mas tens uma solução, olha, tens essa solução, não é incrível, mas é uma solução, e depois revisitas essa solução e vais arranjar uma melhor. Mas já não sais dali como, e estou bloqueado, não sei o que é que vou fazer, porque senão um dia sequer é difícil começar a escrever, ou o que for. Estavas a falar aí do processo de escrita e de serem vários a escrever ao mesmo tempo. Como é que vocês distribuíam essa escrita? Imagino que não estavam todos a escrever a mesma coisa, não é? Tem que distribuir tarefas. Como é que foi essa gestão? Sim, nós seguimos o modelo das writers' rooms americanas, em que nós tínhamos cinco, reuníamos todos os dias, e nós definíamos o que se chama os outlines dos episódios, ou seja, partíamos antes das personagens, ou seja, fazíamos uma descrição no início das personagens, como é que é o Eduardo, os principais valores, os principais desejos, os principais objetivos, os principais defeitos, e sobretudo para onde é que ele quer ir e para onde é que ele precisa vir, que são coisas diferentes muitas vezes na vida e nas personagens. Portanto, conhecendo já mais as personagens, que obviamente depois esse processo vai evoluindo, de onde é que escreves, de todas as personagens principais, dos plotes principais, dos plotes secundários, começas a definir o que se chamam os outlines, que são, em cada episódio, o que é que acontece a cada personagem. Ou até te digo mais, outlines primeiro para o personagem, que é o Eduardo vai perder o cão, o pai não consegue ser operado, para dar os exemplos do primeiro episódio, vai ter com a Silvia ao videoclube, percebemos que ele gosta dela, mas que ela não está claramente ligada aí, isto é a jornada dele, não é? A certa altura, a droga, ele perde o cão no dia a seguir, exato, com o Arruda, e então finalmente ele apercebe-se que há droga no coiso, e usa essa da primeira droga para ir-vos recuperar do cão. Isto são eventos da jornada dele. A jornada do personagem, sim. A gente faz isso para todas as personagens, para todos os episódios. Começamos no grande, onde é que ele começa, onde é que ele acaba, e depois vais no pequeno, ou seja, cada episódio tem uma estrutura, um teaser, primeiro o ato, segundo o ato, terceiro o ato, nós sabemos mais ou menos o que é que queremos que aconteça. Uma vez isso definido, porque são muitos dias e muitos meses, isso é tudo conversado, nada foi escrito ainda, ou seja, são escritos só o ponto de notas, uma vez definido o que acontece a todas as personagens, em todos os episódios, essa sequência de ações ou de eventos, nós começamos a ordenar dentro de cada episódio o que acontece às várias personagens. Ou seja, abrimos com os três amigos que vão à pesca, depois vemos a Silva que está a preparar a jornada dela, que no dia dela é as missas ponta delegada, depois não vai conseguir, e vamos intercalando para criar uma narrativa, segundo o primeiro ato, segundo o ato, terceiro ato, ou seja, nessa lógica bem clássica. E então, uma vez que estejam definidos os hotlines de cada episódio, ou seja, essa lista que diz o que acontece a cada personagem por ordem, aí sim começa a escrita devalada, ou seja, aí sim há um escritor. Por isso é que, apesar de sermos cinco na sala de escritores, só três é que escrevemos, o João Tordo, o Gonçalves e eu. E vamos para casa, duas semanas, imagina, que temos uma lista de eventos, escrever o guião em si. E depois esse guião, assim, rapidamente, volta à sala de escritores, é comentado e criticado, volta o guionista para casa a reescrever, volta à sala de escritores menos duas ou três vezes, e depois, no nosso caso, tínhamos uma script doctor, a Mariana Trento de Pasto, que é uma escritora brasileira com muita experiência, que nos fazia uma visão ainda mais global, lia já os guionistas escritos e dava notas sobre isso, profundidade, com as personagens, cenas que podessem ser mais incoerentes ou que pudessem faltar profundidade. Volta à sala de escritores, o escritor volta, portanto, essa é a dinâmica mais ou menos de uma sala de escritores. Ok, muito bem. Portanto, sempre uma constante revisão daquilo que... Sim, nós, por episódio, alguns episódios reescrevemos 60 e tal vezes, só para dar uma noção. Por isso é que é tão duro, não é? Imagino eu. É que é tão duro. Entre o piloto que vocês submeteram e aquilo que conseguiram no final, tiveram que fazer muitas concessões, enfim, há muito esta ideia do guionista ou do criador, não é? E depois aquilo que é possível fazer, ou eventualmente a Netflix ou a produção, seja quem for, vai querer impor ou insistir para que haja uma ou outra coisa, que faz falta ali, se calhar até também para o lado mais comercial, do marketing da coisa. sentiste-te essa necessidade de negociar? Sim, sim. Ficção é frustração. Essa é a primeira coisa que eu aprendi. E é... Tens que proteger... Nós, na negociada, dizemos proteger a ideia, não é? Tens que proteger o teu objeto, que no fundo é a ideia, não deixa de ser a mesma coisa, de todos os ataques que vais receber de todos os lados. Ataques, muito entre aspas, são opiniões que também têm o seu valor, mas são opiniões, às vezes, cuja preocupação não é, às vezes, da ideia, é outra. Até aos eventos de produção, às vezes há um... Olha, choveu. Ou o ator não está disponível, porque tem que ouvir. Ou o que for, e tens que reescrever constantemente e proteger. Por exemplo, do que nós escrevemos para o que nós conseguimos fazer, há uma diferença grande. Eu acho que o que nós escrevemos primeiro era melhor, mas, mesmo assim, também nós apontamos tão alto, nós queríamos tanto, tanto fazer tão bem, que acho que, apesar de ter sofrido, e claro que sofreu, acho que ainda conseguimos fazer uma série com alguma qualidade. Ficaste contente, apesar de tudo, com o resultado final, certo? Não estou a falar da forma como foi recebido, mas do objeto em si, para ti, não é? Diretamente. Sim, eu acho que podemos fazer muito melhor, sendo muito honesto. eu acho que eu, como realizador, posso fazer melhor, eu acho que os escritores podemos todos trabalhar mais, mas foi um passo, ou seja, fico contente, porque foi um passo importante para poder fazer melhor, porque, afinal, a não ser que nasças, que nasças Tarantino, ou, não é? Ou alguns realizadores, que são realmente génios, não é? A minha parte de nós, somos pessoas, por muito talentosos que sejamos, não começamos tão alto, não é? E há muitos, muitos, muitos realizadores incríveis que foram melhorando o seu... Porque têm mais possibilidades, têm mais... É-lhes permitido fazer mais coisas, a sua opinião tem mais valor, e isso aplica-se a mim, aplica-se à equipa toda, não é? Nós, neste jogo do Internacional, nós em Portugal ainda não dámos cartas, não é? Ou seja, não temos um percurso, como tem Espanha, que tem o Star Citizen, se tem Penélope Cruz, António Banderas, ou Bardem, ou Andova, que abriu portas a outros realizadores incríveis, que hoje em dia estão a trabalhar no mercado mundial. Nós não temos esse passado, e estamos a construí-lo agora, portanto, as nossas possibilidades ainda são menores, eu acho, mas podemos fazer muito melhor. Mas sentes essa... essa sensação de ser um explorador desse caminho? Essa responsabilidade também, ou não? Não sentia, e de alguma forma, sinto que hoje me põe essa bandeira de ser... representar uma nova maneira de fazer cinema em Portugal, que é uma coisa, por um lado, injusta, para com muitas pessoas que fizeram cinema muito bom, no meu entender, em Portugal antes. Claro que a Netflix dá uma exposição grande, e... Ou seja, é aquela... No futebol, para dar uma metáfora simples, um golo numa final parece que vale mais do que os outros 15 golos que alguém meteu durante o ano todo, não é? E eu acho que há muita gente a meter 15 golos no ano todo, e a mim, de como, eu tive a sorte de meter um golo na final. O que não me dá nem mais mérito, nem menos mérito do que ter metido um golo, mas é que o momento e o sítio é relevante, de alguma forma, mas eu conheço, posso dizer muitos nomes em Portugal, de realizadores e realizadoras que têm a mesma visão e têm a mesma ética de trabalho e que se dedicam tanto ou mais e que marcam muitos golos durante o ano, sabe? E eu acho que isso, talvez, é nesse sentido que eu penso, eu falo sempre em nós, porque eu sei que não sou eu, sou eu e muitos como eu que têm esse objetivo de conseguir chegar a mais públicos, a mais países, realmente criar uma cultura do audiovisual português, sem que seja muito paternalista ou elitista, mas também que não seja vulgar, que seja uma coisa realmente para todos e depois dentro disso eu imagino que vai haver, há muitos géneros que são possíveis e que vão aparecer e que vão ter a mesma posição ou mais capturados. Mas de qualquer modo estás numa posição ou vocês estão falando como uma equipa, não é? Numa posição de algum pioneirismo neste sentido, não é? Daquilo que tu disseste, percebe-se que é de facto também estar no sítio certo à hora certa também tem importância, não é? Mas também em abono da verdade se estivesses no sítio certo à hora certa mas com um mau produto se calhar também não tinha chegado lá, não é? Era o final da nossa carreira, da minha carreira. Portanto, no início está sempre toda essa energia que é colocada no projeto, na ideia e no seu desenvolvimento. tu tens um percurso que veio da publicidade, certo? É muito diferente esta linguagem. Eu digo isto porque eventualmente na série notam-se alguns pequenos detalhes que podem ter vindo desse dessa referência, não é? De episódios curtos, de cenas curtas, não é? de uma série de questões que têm a ver com a linguagem publicitária mais em particular. Como é que tu vês isso? Eu vejo bem, eu sou, ou seja, quando me perguntam se isso é visto por mim como como um estigma, ou seja, se eu teria, se eu posso perceber que haja anticorpos, eu penso no Jonathan Glazer, no David Finch, no no Spike Lee, no Ang Lee, no Lee Day Scott, são grandes realizadores que começaram na publicidade, são grandes referências para mim que começaram na publicidade. Eu acho que na publicidade o grande perigo ou o fracasso da publicidade é não conseguir chegar em profundidade ao espectador, porque isso é igual a desperdiçar o investimento económico que foi feito, não é? Portanto, nós aprendemos ao frame, ou aprendemos, ou trabalhamos, ou tentamos, porque às vezes não funciona, mas tentamos ao frame realmente chegar dentro dos espectadores, seja porque é surpreendente ou porque visualmente é incrível ou porque é emocionante e temos que fazê-lo em cada 30 segundos ou em cada minuto quando é uma sorte e essa mentalidade teve, claro, está sempre adjacente a rabo de peixe. Há diferenças grandes, nomeadamente as personagens e os atores. Ou seja, o meu foco foi sobretudo esse durante a filmagem. Eu até nem acho, é curioso, que seja uma série técnica muito complexa comparada com outras, mas sim, talvez tenha essa visão de não perder a atenção do espectador, de não aborrecer o espectador, de ser rewarding, não é? Que tenha uma compensação, tu vejas aquilo e te rias, te emocionas, tens que sentir qualquer coisa, que estejas ligado àquilo e que estejas mobilizando. Sejas surpreendido, não é? Com algum ritmo, não é? Como é que tu lidas com as críticas positivas e negativas? Eu tenho repetido muito esta coisa do tudo passa. Ou seja, nada é nem tão bom nem tão mal. Nós não somos, eu não sou, tudo o que bom que dizem de mim, nem a nossa série é tão má como algumas pessoas dizem que é. Eu acho que o tempo vai deixar, ela vai ocupar o seu sítio natural. De facto, falou-se tanto, 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 que chega uma altura que já é uma coisa, já estamos a falar já de quem falou atrás disso, já não é... É uma meta... É um metaverso. Exatamente, um metaverso. Já não é sobre a série sobre... os elogios eu relativizo muito, muito sinceramente, a não ser que venham dos meus pares, de pessoas que eu reconheço, que são muito boas no que fazem e que sabem o processo. Então, têm um valor. E as críticas também. Quando vêm dos meus pares, para mim, têm um valor diferente do que virem pessoas que é como se eu for a ir ao Hospital de Braga, entrar na sala de cirurgias e começar a opinar sobre a cirurgia que está a ser feita e a dizer a minha opinião, porque eu já vi várias cirurgias, já vi muitas cirurgias e a minha opinião é que essa cirurgia não está a ser bem liderada. Realmente, o doente ia morrer se seguissem as minhas indicações, porque eu não sei. E é engraçado, esta profissão está sempre submetida é um bocadinho esta coisa de como se tudo se fosse ver muitos concertos de ópera soubesse tocar um instrumento ou de ópera ou de uma orquestra sinfónica. Não é assim que funciona. São outras... Mas pronto, a nossa profissão tem essa coisa de ser avaliada, escutinada por muitas pessoas. Eu talvez tenha percebido que o nível da crítica em Portugal não é muito profundo. Não digo isso para me defender. Ou seja, há críticas que têm muito valor. Mas mesmo as críticas mais ferozes eram super superficiais. Eram assim do mínimo. Tipo, do óbvio. Não é pessoal que dizia não, porque a série não tem pronúncia. Sim, como se eu não soubesse. Como se eu já pronuncia. Eu sou de lá, nasci lá. Falei com pronúncia a minha vida toda. E sim, já reparei que tinha porque tem pronúncia lá. Já reparei. E coisas assim, óbvias. E aliás, agora que estamos a falar mais em privado, eu gostava muito de me sentar com alguns desses críticos mais intelectuais, mais da... Para já, para discutir as nossas formações académicas. Já vê quem é que tem mais formação académica. E depois para falar sobre cinema. E já agora, falar sobre os Açores. Porque acredito que a maior parte nem sabe dizer o nome das 9 milhas dos Açores. Mas pronto, mas tem uma visão muito paternalista daquela zona e que agora precisa defender e não sei o que é. Essa questão da ligação ao território. Muitas das críticas que se vão vendo têm a ver com isso, não é? Tu sentiste, ou vocês sentiram essa... uma certa responsabilidade social no sentido de devolver à comunidade aquilo que a comunidade vos deu enquanto inspiração, enquanto locais de filmagens, etc. Discutiram isso, falaram nisso e, por exemplo, essa questão dos sotaques, ter ou não ter sotaque, falaram disso, foi uma decisão que teve em conta o casting e os atores que tinham ou foi uma decisão deliberada de questões de produção? Enfim, como é que foi essa decisão, como é que isto surgiu aqui? Sim, aqui duas coisas. Uma, se nós... Obviamente, eu não sou assistente social, eu não tenho, eu não sei se quer o que é que ajuda ou não ajuda as comunidades. A nossa intenção foi sempre fazer uma história de ficção que fosse interessante e para o espectador. Depois, porque é um assunto que me interessa pessoalmente, sem dúvida, tentamos perceber muito bem com a comunidade o que é que podia ser prejudicial e tentamos não censurar-nos no que dizíamos, porque dizemos as coisas muito claramente, mas tentar que a população também veja aquilo como uma ficção e não se veja retratada negativamente. Embora nós não estamos a retratar ninguém que exista, nem sequer uma população real, mas é normal porque a série tem esse nome que a pessoa possa ver-se retratada de uma maneira negativa. Mas eu conhecia bem o Guião e se alguém sai mal retratado ali, além dos italianos que são um bocado tontos na sua jornada com a droga, é toda a falta de apoio que aquela sociedade teve sempre. Ou seja, se alguém devia enfiar a carapuça, até seriam mais autoridades políticas e de apoio social porque é que a série se critica a alguma coisa é isso. E quando começas a ver os valores que estão por trás e o conflito de valores que eles têm dentro de fazer o bem, o que é que é o bem? O bem, neste caso, representa o pai do Eduardo, que é um homem que é assim que a imagem é distante na língua e que diz, verbaliza, eu prefiro um filho preso do que um melando à solta. Esses são os valores daquela comunidade. Claro que nós não escrevemos para agradar à comunidade, mas realmente são os valores da comunidade. Portanto, tinha sentido que assim tivessem. A questão da pronúncia é muito interessante porque ainda ontem ou anteontas se criou uma série que se chama Braga, não sei se viste, e não vi ainda comentários sobre a falta da pronúncia de Braga na série. O que não deixa de ser interessante. Porque no continente ninguém realmente distingue o ser de Braga do ser de Lisboa. Claro que há uma pronúncia em Braga, mas é esse site, uma série que se chama Braga, não tem a pronúncia e eu também acho que é totalmente de acordo com isso. Mas os Açores são diferentes. Os Açores são vistos, e têm uma razão histórica para ser diferentes, mas são vistos como, quase como folclórico. Um exótico, não é? É, exato. Mas o exótico desde o folclórico, ou seja, desde cima para baixo. Eu acho que a pronúncia em São Miguel é uma propriedade, uma característica cultural que tem que ser protegida e eu já disse mais do que uma vez e não pode ser que não se podem criar caricaturas. Eu tinha que tomar duas decisões. Ou trabalhava só com atores de São Miguel e agora achei que era difícil encontrar atores do nível do Aldan Jerónimo, do Zé Condessa, da Helena Caldeira, da Maria João Bastos, etc. Do Rodrigo Tomás. E todos, posso dizer, todos, é muito improvável que houvesse um espelho na mesma qualidade de acting destes atores todos, do Afonso Pimentel, etc. Todos nascidos em São Miguel com pronúncia. Era, vamos, é só impossível. Portanto, entre uma opção e outra, que era ter atores só de São Miguel ou atores que fossem do país todo, nem sequer houve dúvida. Claramente nós ficamos atores do país todo. E depois há a grande questão que é, é possível um ator aprender em seis meses ou em três meses pronunciar Mikelense? Não. E eu sei que não é porque sou Mikelense, porque nasci, cresci com pronúncia e conheço muitas pessoas obviamente os atores têm uma formação específica e eles tiveram formação linguística, by the way, uma professora universitária formada em linguística e em pronúncia Mikelense nos Estados Açores que era importante eles perceberem onde é que as coisas vêm, mas nunca conhecia um continental que tivesse ido para os Açores que minimamente se aproximasse da forma de falar em São Miguel. É uma pronúncia muito específica, não há tempo, como tu perguntavas quais são as questões, uma, criar atores bons, os melhores de todos, muitos são açorianos, outros são da Madeira, outros são da Terceira, outros são do mundo fora. E depois eu achei que era absolutamente impossível no tempo que nós temos de preparação de uma série real que não é um ano, os atores incorporam-se dois meses antes os que entram mais cedo, muitos uma semana antes, haver uma uniformidade de pronúncia e a partir daí o risco era tão grande de cair numa paródia tipo Malucos do Riso, não tem nada contra os Malucos do Riso mas é que não é uma representação realista do Alentejo quando eles faziam oh compadre, não sei o quê, é uma paródia que eu preferi sabendo que ia ser criticado trabalhar sem pronúncia. Mas foi um risco assumido, não é? Mas por outro lado os italianos falam italiano, certo? Certo. E o narrador vai juntando ali uns pozinhos também e portanto parece haver aqui uma dualidade de critérios, percebe-se o que eu quero dizer? eu percebo que há enfim uma pronúncia não, mas uma língua é uma coisa uma pronúncia é outra nos Açores em São Miguel eles falam português claro não falam outra língua tem a ver com o sotaque não é sequer um dialeto como é o mirandês é um sotaque é uma pronúncia que é muito diferente de uma língua ou de um dialeto ok, muito bem está justificado não, que o critério percebo mas não se pode comparar o italiano com o Michelense sim, sim mas voltando um bocadinho ali à aquela parte anterior da passagem da publicidade para para a ficção para a grande ficção tu sentes-te agora como é que tu te identificas? tu és um realizador da publicidade és um realizador de cinema és um realizador de séries como é que tu te vês nesse teu papel? pois eu acho que sou tudo um bocadinho de facto a publicidade é uma coisa que eu tenho tentado também explicar aos nossos colegas jornalistas a publicidade é ficção também portanto quando se param a publicidade é ficção eu não percebo bem como se nós estivéssemos a fazer histórias realistas nunca foi assim mas pronto é uma ficção mas chama-se ficção aos formatos longos de ficção eu eu abri a porta para uma coisa que não tem retorno eu nunca mais vou poder ser o realizador que era antes depois desta série sobretudo porque encontrei encontrei aquele que é o que eu mais gostei de trabalhar nesta profissão mais do que as câmeras mais do que escrever que é trabalhar com os atores foi para mim o que mais me encheu o coração foi conhecer pessoas curiosamente são pagas para fingir e são as que são mais verdadeiras deixa-lhe ser interessante gostei mesmo dessa parte gostei mesmo 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 muito olhar com os autores e de com eles chegar a uma coisa uma pessoa conhece-se hoje daqui a seis meses mesmo eles são tudo nisto apesar do Star Citizen essas coisas todas eles têm muito muito mérito porque é muito difícil mergulhar nas emoções como eles fazem sair e voltar e sair e voltar num schedule de filmagem é super difícil e eu admiro muito você sente isto essa energia eu acho que isso transparece também mas enfim é a minha humilde opinião essa energia dos personagens se tornarem reais não é? eu lá está desde a minha inocência ignorância tentei mesmo profundo e eu dizia sempre aos atores o meu papel aqui só é um distinguir um bom acting do mau acting vocês não têm que se preocupar com isso essa é a minha preocupação tem que confiar em mim que obviamente no início eu percebo atores muito famosos que têm muita experiência e vem um realizador que nunca tinha feito nada de ficção é difícil e eles aceitaram muito bem mesmo eu fui bem aceito mas sobretudo à medida que ia demonstrando que sabia o que estava a fazer e que essa função fundamental para um ator que é ter alguém que confirma se o acting é aquele ou não é e quando tenho dúvidas também dizia e pediam um take novo porque olha penso que talvez este outro caminho isso libera-os de uma coisa que eles muitas vezes fazem talvez por isso é que se diz que o acting às vezes não é tão credível porque muitos atores estão no set e parte do cérebro deles está a monitorizar o seu próprio acting ou seja estão a pensar no efeito que a sua performance tem que ter no espectador que é tudo o contrário de ter alguém ligado a um momento que eles são aquela personagem ligado àquela outra personagem e nessa relação é que está o trabalho deles pois eu tenho que me preocupar com o espectador mas eles não e eu tentei ser muito pronto havia uma frase que eu repetia muitas vezes que era a câmara sabe o que tu pensas estás preocupado com qualquer coisa que não seja isto nota-se há uma falta de verdade e sentiste isto é quando tiveste que fazer críticas disseste que foste bem aceito mas se calhar isso não é um processo tão natural em todas as equipas de filmagem cada realizador tem o seu próprio estilo enfim os atores profissionais também se adaptam aos diferentes tipos de direção para atores na verdade esse trabalho como dices foi foi importante para ti houve algum personagem com o qual tu tivesse sentido mais conflito enquanto realizador ou não? Sim ou seja há atores que desafiam-te mais o meu afunso Pimentel o próprio Zé Condessa são atores muito rigorosos no trabalho dele e estão muito atentos ao teu trabalho também ou seja eles exigem também de ti que estejas à altura do que eles vão entregar e questionam mas já está se fizer e eu acho que fiz poderia ter feito mais mas fiz algum trabalho de casa em profundidade nas cenas todas o pior que podia acontecer era dizer olha não sei e isso também dá uma certa liberdade assumir que olha não sei e mesmo tendo preparado-me muitas vezes não sabia e às vezes eles tinham razão e nós mudamos coisas e estou a falar deles dois em particular não é que fosse não houve nenhum conflito mas são atores que naturalmente desafiam mais e exigem estar nesse nível e quando eu não sabia não tinha resposta abria com eles e nós decidíamos juntos o melhor caminho porque também ninguém sabe eu também não tenho certeza e ninguém realmente sabe o que é que é certo ou o que é errado muitas vezes mas se calhar desse diálogo dessa negociação sai uma coisa que é um consenso e como que todos estão mais satisfeitos se calhar e também sai a possibilidade no fundo de falhar porque eu acho que quando um ator ouve de um realizador que eu também não tenho certeza de alguma forma dá-lhe liberdade para experimentar uma coisa que até pode ser ridícula mas olha mas essa liberdade muitas vezes é o que salva uma cena e às vezes as cenas estão escritas para ter um tom de ou seja o texto parece que estamos a falar de uma relação de amor mas nós muitas vezes tentamos o contrário e dizemos ok vamos tentar que isto seja uma acusação de a mim mudar fazer o inverso do que está escrito de repente a cena ganha outra energia porque nós somos assim o ser humano é complexo e muitas vezes diz coisas quando quer dizer o contrário e diz o contrário é pensar numa terceira coisa e a nossa leitura visual da linguagem não verbal é muito profunda por isso é que eles não podem estar atentos a outras coisas todo o corpo tem que estar ligado tem que estar ali presentes não é? fala-se ou enfim ouve-se muitas vezes as pessoas a pedirem uma segunda temporada há alguma perspetiva disso? eu acho que há muitos ou seja nós não sabemos ainda oficialmente se haverá uma segunda temporada mas há muitos caminhos que permitem narrativamente desenvolver uma segunda temporada em termos de guião claramente existe essa possibilidade vocês quando fizeram o guião já pensaram também nessas pontes eventualmente não não foi nada consciente não de todo ou seja nós quisemos achar uma história que fosse interessante em vez de acabar acabou tudo porque o final nunca é interessante é interessante é o processo os finais são fracos de tudo na vida não há nenhum final que seja acho a não ser o final das coisas más mas não nós aliás eu há pouco tempo estive a ler um artigo sobre quando o J.J. Abrams escreveu o Lost como achei interessante como ele não eles não tinham nenhuma ideia do que é que seria a segunda temporada porque como não havia a segunda temporada eles nunca pensaram nisso então fizeram a primeira e depois o Lost complicou-se 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 até o infinito e achei engraçado isso até nesse nível dos melhores do mundo como é que eles também não pensaram nisso e depois aconteceu e tiveram que resolver o que a gente vai fazer se acontecer mas portanto em termos de guião há abertura para isso mas não não há pistas ainda concretas que possas revelar imagino não é ou seja não digo isto para esconder e porque sei mas não digo não é que não sei mesmo isto há uma imagino que haja uma lógica interna na Netflix que vai avaliar o sucesso da série porque o sucesso da série não é é difícil de saber o que é que é um sucesso sobretudo em plataformas onde é feita o House of Cards ou Casa de Papel ou Queen Gambit ou Lupin por muito sucesso que Rabo de Peixe tenha não estamos a comparar com esses ou seja pode olhar nos olhos e não ter vergonha mas são séries que têm uma quantidade de seguidores ou seja things que são incomparavelmente maior com a nossa claro mais projetos daqui para a frente agora estou trabalhando em várias coisas estou a tentar adaptar vou aliás vou responder diferente que é a energia certa vou adaptar uma peça de teatro que vi em Barcelona para Portugal vou ensinar uma obra de teatro que estou a preparar estou a preparar uma longa metragem em Los Angeles que vou agora daqui a duas semanas lá tentar fechar os contratos com o produtor e estamos com várias séries possíveis na mesa em Portugal e fora e depois também claro que se acontecer a segunda temporada da Rabo de Peixe tem que repensar os calendários e perceber o que eu gostava muito de fazer se acontecer não é? e é isso muito bem então e podes dizer que peça é essa e e essa e essa longa que estás a preparar em Los Angeles já se pode saber alguma coisa ou ainda não? sim a longa metragem que estou a preparar em Los Angeles é com chama-se Angelino Heights que é um bairro tem o nome de um bairro de Los Angeles já está é um padrão o bairro dos Açores é um bairro não é uma vila há toda uma escola já vi não acho que isso é para mim é porque eu ia que me lembra isso agora é curioso é uma zona de Los Angeles em que acontece um evento um casal vai para uma casa e depois a partir aí começam a acontecer coisas inesperadas a história é escrita por um escritor bastante reconhecido de Hollywood e é produzida por este senhor chamado Lucas Foster que é o produtor de Mr. Mr. Smith ou de For Contra Ferrari de produções muito muito grandes Burning Man que é um filme que eu adoro e pronto ele chegou a mim casualidade e eu a ele e pronto eu apresentei uma proposta peça longa que ele mandou e aparentemente ele gostou muito portanto agora vamos ver e depois a peça é teatro foi acontecer uma coisa eu vou muito ao teatro em Portugal mas vou muito também em Barcelona e fui ver uma obra de teatro que é emocionadíssima e achei incrível muito bem escrita e depois fui investigar quem é o autor ele também é guionista portanto rapidamente tínhamos ali um ponto de contato e chama-se América curiosamente como um videocluto rápido como um videocluto mas já se chamava assim e a obra de teatro é incrível e fala de um assunto que me parece muito interessante que é sobre basicamente os poderes estabelecidos num país de onde é que vem neste caso fala da realidade de Cataluña vamos adaptar a Portugal as famílias mais poderosas do país naquele caso deduz-se que em Portugal também enriqueceram por causa da exploração de escravos e ou diretamente do tráfico de escravos e isso ainda é assim ele fez uma lista dos 100 apelidos mais poderosos da Cataluña e grande parte deles estavam diretamente ligados à exploração de escravos ou ao tráfico de escravos e a partir dessa informação que eu li fui ver a estatística portuguesa e descobri que se isso era verdade em Espanha Portugal teve sete vezes mais importância mais influência no tráfico de escravos no mundo do que Espanha de facto Portugal é o país número um do tráfico de escravos e do enriquecimento dado ao tráfico de escravos e a utilização de uma obra de escrava na maior parte das minhas colónias e perguntei-me até que ponto em Portugal esta coisa das famílias não era a mesma e de onde é que vem ou seja lá está não deixa de ser rabo de peixe que é uns nascem nesta casa desnachem naquela e aparentemente é como se nós estivéssemos todos vamos correr uma maratona mas há uns que começam muito mais à frente começam no quilómetro 32 e outros começam no quilómetro zero ou atrás e depois esta ideia de ah ganhaste é um mérito quer dizer mais ou menos uns começam muito mais à frente e quando eu pergunto-me e eu não tenho resposta quando essa vantagem social vem dada por uma atividade que não é tua mas é a tua família os seus antepassados tão tão violenta humanamente como o tráfico ou a exploração de escravos até que ponto é que isto não devia ser falado discutido e compensado porque de facto é interessante é um assunto que me interessa porque eu e a peça está muito bem escrita porque apresenta argumentos que são válidos para ambas as direções o que nos deixa mais na merda desculpa falar assim porque tu vês os dois lados e é uou é interessante mas pronto é isso aliás as coisas mais interessantes têm sempre essas diferentes leituras possíveis que permitem argumentos válidos é como o Joker o filme o Joker quando vês sendo ele teoricamente um malfeitor tu percebes perfeitamente de onde é que aquilo vem e se promes na situação dele para dizer a mesma coisa e tem esse lado humano esse lado complexo com várias camadas de leituras possível então e essa peça quando é que nós podemos vê-la? eu já estou a tentar perceber como é que funciona o sistema de exibição depois tem é complexo portanto eu estou a preparar um um deck um dossier de apresentação e depois tentar que que haja algum teatro que ache interessante tocar neste assunto vamos ver isso é uma coisa que claramente também te estimula não é? experimentar uma nova limpagem certo? lá está é feito com atores mas sem tudo sem toda a técnica portanto ainda é mais puro ou pelo menos eu gostava que fosse mais puro e pronto e é um assunto que me interessa parece-me interessante esta ideia de porque é que uns uns têm tudo e outros não têm nada isso é uma questão que eu te queria colocar também no primeiro episódio e pelo menos percebe-se percebe-se isso uma certa dicotomia entre Deus está lá para nos ajudar mas está lá para nos colocar também em dificuldades portanto esse lado de Deus enquanto entidade que cria as condições em que nós vivemos de alguma maneira certo? Isto perpassa um bocadinho também por esta tua tua ideia e por estes projetos para o futuro Deus ou essa entidade que de alguma forma determina a tal diferença entre uns começarem no quilómetro 32 e os outros no zero isto é uma coisa recorrente nas tuas preocupações ou não? Aparentemente parece ser não é? eu também tenho percebido cada vez mais isso no tipo de coisas que leio e de facto é muito interessante porque rompe uma coisa que eu acreditava totalmente eu era e por isso fui para Barcelona estudar não sei o que eu era um grande defensor da ideia da meritocracia de todos temos direito a ser quem quisermos desde que trabalhemos e por mérito vamos chegar lá e talvez a inocência se tenha rompido um pouco à medida que vou percebendo que não todos começamos no mesmo sítio e que esse determinismo ou seja por muito que nós queiramos romper o determinismo o destino que foi traçado para nós não é? Tipo o Rousseau dizia que eu não quero dizer a frase mal mas a ideia era que de uma família pobre nasce uma pessoa pobre e de uma família rica vai nascer uma pessoa rica e assim sucessivamente esta ideia de e era o Rousseau que dizia creio eu sempre fui contra isso a ideia de podemos romper a escala social podemos romper talvez fui educado assim não sei e à medida que vou crescendo vou percebendo que não é bem assim e que há desvantagens à partida ou seja uns têm que correr muito mais para chegar ao mesmo sítio ou talvez nunca cheguem a chegar ao mesmo sítio do que outros no que seja na vida na estabilidade social se alguém cresce com um sistema de educação que o protege que ensina línguas que ensina a lidar com situações de estresse etc pois tem vantagens sobre quem não tem isso isso é óbvio mas depois há coisas muito mais profundas que são os valores são a própria alimentação a qualidade da alimentação que uns têm acesso e outros não e depois faz-me pensar porque é que uns nascem de um lado da fronteira no México e outros na outra e é injusto ou seja há uma injustiça que eu não sei resolver só estou a analisar que é que existe no mundo e nós quando estamos na rua a passar e olhamos para cima para baixo para alguém temos que pensar que não sabemos onde é que esta pessoa veio e eu penso muito isso que é é difícil ter uma visão tão determinista sobre o que é que é bom o que é que é mal quando ninguém sabe realmente o que é que está por trás daquilo tudo e de alguma forma digamos a América e o grande sonho americano é a promessa de que esse determinismo não existe obviamente portanto dá-te esse lado voltando então a essa a essa questão e puxando aqui um pouco a brasa à nossa sardinha certo olhando para trás tu vieste para a universidade e aqui para o ICS para a Universidade de Mii para o Instituto de Ciências Sociais para o curso de Ciências de Comunicação não é? em 96 estou certa e saíste o que é? 5 anos depois exato fui para Barcelona entretanto mas acaba aí equivalências isso sim então eras um bom aluno daqueles muito certinhos ou se estou a ouvir aí equivalências e tal estou a perceber que não fizeste tudo assim equivalências quando fui para estudar para Barcelona estudei a Universidade de Mii e fiz equivalência cá não eu era eu era eu era eu era bom aluno eu era muito bom aluno havia uma aluna melhor que eu que é hoje doutorada da Universidade de Mii que é a Madeleine Oliveira e mas talvez fosse das poucas melhores que eu era claramente notavelmente melhor aluna que eu não eu sempre tive mas já tive muita sorte porque eu estudei Ciências no secundário e a única universidade que me aceitou quando eu decidi imular a minha vida aceitou com a formação em Ciências portanto os testes nacionais eu poder entrar com matemática na altura foi o Minho eu não tinha sequer alternativa eu só tinha uma opção quer entrar no Minho ou então ia ser professor de Física e Química foi a minha segunda opção porque o meu pai e a minha mãe são os dois e meus irmãos são todos de Ciências e a minha família vem das Ciências são professores também universitários em Químicas em Biologia em Geologia portanto a minha família estava para aí orientada ter entrado no Minho foi tipo dos dias mais felizes da minha vida porque sabia que ia poder estudar uma coisa que eu ia custar muito pensava eu e foi assim portanto eu fui com tanta 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 alegria para aquela universidade porque senão eu ia ser professor de Ciências que senão teria mal nenhum mas sentias um desconforto em estar naquela outra área certo e portanto aí foi uma espécie de grito empilhante assim não vou seguir por aqui a procura de um outro caminho e ter conseguido entrar foi incrível porque senão nunca teria feito nada disso quando eu comecei a estudar no Minho e depois em vez de ter aulas de Física e de Química e de Matemática e de Ciências ia dizer sérias não é sérias que ia dizer Ciências exatas ter aulas de Semiótica de Sociologia era para mim uau eu estava super feliz talvez por isso também era bom aluno porque eu estava a adorar aquilo tudo comparação com o que eu vinha e pá e depois pessoas que revelavam capacidades humanas pá incríveis José José Lopes Martins e outros que me marcaram pessoalmente não que eu tivesse nada fora da universidade mas por menores pensamentos sobre a vida que eram passados nas aulas pá que me marcaram imenso e depois obviamente tecnicamente o professor António Banco da Cunha e o professor Angelo Pérez que eram os começados para a área audiovisual eu lembro-me no caso do professor Angelo Pérez primeiro mas depois do Branco da Vinha também eu tinha uma lista de bibliografia recomendada e eu li a bibliografia toda em dois meses já tinha lido aquilo tudo antes de começar as aulas que era muito interessante para mim comparado com quando eu vinha era todo o mundo a explorar não é? uma grande novidade sim uma grande novidade que eu adorava era como tipo um hobby agora podia ser meus estudos portanto era fácil e diz-me uma coisa e nessa altura quando tu entraste já te imaginavas a ser realizador tinhas assim o que é que eu vou ser quando for grande? não de todo não de todo eu não fazia ideia eu só tinha eu descobri no ano anterior no 12º foi um ano assim meio de mudança para mim descobri a palavra descobri os poemas descobri a literatura que sempre teve na minha casa mas que eu sempre nunca olhei para aquilo e comecei a ler e a ler muito e a interessar-me por assuntos outros que antes não estava ligado o facto de ir porque a comunicação social já me parecia que eu ia estar ligado à palavra e às histórias fosse na publicidade fosse no audiovisual fosse no que fosse e depois claro à medida que vou percebendo claramente não estava tão interessado no jornalismo porque retrata a realidade tal como ela é interessava-me muito a publicidade porque eu adorava a publicidade ainda adoro e o audiovisual portanto as duas coisas juntas parecia tinha toda a lógica mas quando entrei não fazia ideia de tudo o que é que tu dirias a um aluno que neste momento do ano está a escolher a universidade o curso etc e o que é que dirias a um aluno que em setembro vai entrar aqui no ICS para iniciar um novo ano letivo olha eu para mim foi importante eu acho que a qualidade da universidade depende claramente dos professores mas sobretudo de ti como aluno o que é que fazes desses professores portanto qual é que consegues ir buscar a eles e depois dos teus colegas para mim estar no mim foi assim uma espécie de borbulha porque é uma cidade muito jovem que é um pormenor mas que é muito importante para quem é jovem estás com muita gente da tua idade muitas pessoas que vêm de fora que não são de Braga ou de Guimarães mas mesmo que são de Braga ou de Guimarães é uma cidade com muita dinâmica interessante portanto nunca te aborrece sem as coisas para fazer muita oferta cultural também isso é interessante mas não estás no caos dos transportes públicos e de viver muito longe que seria viver em Lisboa parece um pormenor mas estar numa cidade Braga é de ser a cidade melhor do país não é uma cidade pequena mas para os nossos padrões é uma cidade grande mas é uma cidade muito pequena comparado com com Nova Iorque ou com cidades grandes do resto da Europa esse tamanho de cidade permite que a pessoa vá a pé vá ao cinema vá ver uma exposição é tudo fácil sendo que há bastante oferta cultural portanto isso depois associado à universidade é consegues combinar com os teus colegas como consegues uma recomendação de um professor de fazer alguma coisa e ver não sei o que é fácil e não estás sempre não eres e estás numa borbulha protegida portanto eu isso para mim foi incrível parece um pormenor que é onde é que está a universidade mas o facto de Braga ser a cidade que é e a universidade de domingo também é traído acho eu um tipo de professores que é residente que quer ficar ali que quer estar ali permite que haja são professores que tu conheces durante muitos anos e que alguns são ex-alunos e que podem te recomendar para além do académico puramente e isso de facto eu só fui para Barcelona porque o professor Branco da Cunha disse tens que ir tens que ir não precisava de dar um outro salto na tua formação certo? e ouvir isso de um professor que diz claro eu respeito imensos os professores universitários venho de família de professores universitários que tem essa visão mais do académico que olhe para ti para mim para os outros não era o único e ter uma opinião clara e uma força quase humana é incrível e isso a universidade de domingo para mim teve uma influência muito grande nas minhas decisões de futuro eu sei que parece os livros de cinema os livros de televisão são os mesmos nós estudamos todos o mesmo depois tu dedicas mais ou menos aprendes aprendes mais mas poder olha o Fernando Jesus um técnico com quem trabalhávamos responsável para o aula visual fim de semana e para lá vem lá a câmara portanto havia uma lógica humana por trás que já não é aquela coisa de uma grande universidade onde tudo tem que ser mais regrado e essa maneira eu lembro de ir ao fim de semana ou à noite aprender a montar em um programa não linear de montagem portanto montagem que hoje é óbvio mas na altura não era porque o Fernando deixava fazer isso nas horas em que não eram obviamente confiável e é uma lógica de confiança mas esse lado humano é mesmo importante se a pessoa quiser realmente evoluir na sua formação académica e depois eu acho que a cidade é muito acolhedora e protege as pessoas é ótimo o Braga é incrível Muito bem Obrigada Uma pergunta que se calhar vai colocar aqui em cheque a pessoa que tu és o que é que eu quero dizer com isto Tu pertences a uma determinada geração com um tipo de formação uma série de referências certo? Notas eventualmente não sei se tens essa essa possibilidade de avaliação nas as novas gerações notas que elas são igualmente proativas interessadas capazes de fazer por si próprias ir ir à procura ir encontrar soluções no seu próprio caminho notas diferença entre a tua geração e a geração atual por exemplo Não De forma muito geral não é? Eu percebo e eu também como tenho amigos professores e familiares reconheço às vezes algumas queixas que há de falta de interesse eu quero acreditar que todas as gerações há esse discurso contra a geração anterior contra não mas sobre a geração anterior e eu vou vendo na Krypton que é a produtora que nós temos aqui em Lisboa vão passando estagiários e há como havia há 10 anos e há 15 estagiários médios estagiários desinteressados e estagiários brilhantes na mesma proporção não consigo é difícil nós podia ter uma estatística mas é difícil e nós a produtora tenta sempre contratar e arranjar trabalho aqueles que são realmente brilhantes não é? não vêm com ideias não vêm com o guião do pop fiction na mão mas brilhantes no sentido de empáticos interessados trabalhadores com vontade de aprender claro que depois há os interessados mas também já havia na altura em que eu comecei era igual acho eu mas eu também não sou professor é difícil eu ter uma aprendiz mas podemos dizer que são essas as características que hoje em dia um profissional da área deve ter para começar? eu para mim a mais importante é empatia sobretudo uma profissão que é feita com tanta gente empatia não quer dizer que estás a ir buscar cafés às pessoas também podes ir buscar um café à pessoa como normal mas não é ser servicial ou seja empatia é perceber quem é que precisa se tu acabaste o teu trabalho mas pelo teu colega quer doutor mas está no teu preciso de ajuda ajudar isso é um valor importantíssimo porque fica isso marca as pessoas e depois a vontade de aprender eu acho muito importante o não destino nunca de aprender o que é que eu vou aprender constantemente são talvez para mim e o como é que eles dizem os americanos é o hands-on é não ter medo de sujar as mãos e é tão importante para quem quer ser realizador saber conduzir uma carrinha de produção como ter uma opinião clara sobre a entrevista que o Truffaut fez ao Hitchcock são coisas também importantes porque ninguém te vai aceitar num set de filmagem não sei que sejas o Deren Aronofsky ou um gênio qualquer se não tiveres uma profissão e no início são conduzir carrinhas depois é mover as mesas onde se põe os monitores daqui para ali já te permite estar ao pé de pessoas que estão na área portanto já te permite aprender estar ligado a isso e isso não tem mal nenhum porque toda a gente começa assim eu comecei assim e toda a gente começa assim e depois também vais descobrindo outras profissões dentro do audiovisual neste caso depois há os realizadores há os óbvios chefes de departamento mas há muitas outras profissões se calhar são a tua seja lá qual for e que são muito bem pagas e que fazem parte da indústria e eu acho que se tu tiver essa empatia vais ter a oportunidade de que liguem sobretudo no mundo que é quase sempre freelancer é pá pois olha aquela pessoa tem jeito para desenhar tem jeito para desenhar talvez é toda arte olha preciso de uma ilustração e começas a entrar eu tenho conhecido muita gente que são pessoas que estavam um bocado perdidas e que de repente encontram afinal estas minhas valências seja quais foram servem e as pessoas e de facto as pessoas valorizam e agora entrar num quando há 100 pessoas num set se não estamos todos com o olho uns nos outros o primeiro é o realizador que não é o habitual discurso dos realizadores mas eu acho que tem que estar é o primeiro que tem que dar esse exemplo de considerar os outros iguais e não estar embora é uma profissão hierárquica mas no profissional não no pessoal e 100 pessoas têm que estar unidas numa lógica de conseguir levar a equipe para a frente e às vezes a integração dos estagiários ou dos novos profissionais é dificultada por isso porque não entendem o big picture não é sobre ti é sobre nós porque é que é muita gente e não pode haver conflitos nem dramas nem ah já são 12 eu vou para casa pá não vais para casa mas não é por exploração é porque estamos todos aqui o compromisso com a ideia com a equipa é fundamental muito bem espero que continuem a ser esses os valores e que te levem ainda mais longe nós estamos todos como será óbvio muito orgulhosos de ti do teu percurso muito orgulhosos do rapo de peixe agora porque é o que está na berra mas temos a certeza que haverá mais daqui para a frente e vamos estar atentos para próximas conversas assim se calhar mais intimistas como esta não é? para nos conhecermos melhor também e e esta será sempre aqui a tua casa quando quiseres voltar eu gosto imenso de ir aí à Anoestade do Minho me sinto mesmo em casa e tenho o projeto oculto de inscrever-me no doutoramento portanto assim estou à espera que acabam as inscrições para tratar disso isso não é deixou de ser um projeto oculto neste momento certo mas eu já tinha comentado com alguns colegas da universidade mas tem imenso porque eu gosto muito do académico também gosto de aprender e é quase olha obrigar-te a aprender porque tens que cumprir determinadas coisas bem vamos te enviar lembretes para as datas que é para não te esquecer dessa parte ok obrigada obrigada pelo tempo que disponibilizaste para esta conversa e vamos estar atentos à continuação porque isto é para sentir-se aquela responsabilidade não, eu também agora não há como parar agora já não há para parar muito bem muitas felicidades muito sucesso estamos aqui todos a torcer obrigado obrigada pela conversa tchau 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 tchau